E aí galera, beleza? Mais uma vez aqui com mais um vídeo aqui pra vocês aqui no canal. Esse daqui é um daqueles tipo review barra customização e eu resolvi gravar por causa que quanto mais conteúdo eu tiver no meu canal aí sobre diversas guitarras que eu pego aqui pra consertar, melhor porque aí vocês decidem qual é a melhor guitarra pra vocês aí investir, tá? E essa daqui na questão é uma Shelter, se não me engano o modelo é o Nashville, né? Por causa que eu sei que as Les Paul tem essa nomenclatura. E é uma guitarra muito excelente pra você tá fazendo alguma customização ou se você gosta mais desse timbre encorpado de Les Paul. Mas antes de continuar aqui sobre o review aqui e a customização dessa guitarra, se você não é inscrito no canal ainda e gosta desse tipo de conteúdo, é só você se inscrever aí e ativar as notificações que toda vez que eu tiver uma oportunidade de trazer um instrumento aqui pra vocês, eu vou trazer por causa que quanto mais conhecimento a gente adquirir, melhor, não é? Primeira coisa que eu fiz, olha só pra vocês verem. Eu arredondei todos esses cantos dos trastes, então, pra ficar com aquele aspecto bem legal de tocar, não é? Pra não ficar agarrando aqui e tal e arrancar um bife da sua mão. Eu refiz o nut. Esse nut aqui é um nut de 100% osso. Ele foi feito aqui e tal, utilizando o nosso kitinho de luteiria. E agora eu refiz a blindagem aqui de dentro. Coloquei o fio aqui terra pra tá aterrando essas duas cavidades aqui dos captadores, não é? E agora eu vou colocar os captadores dele de volta. Esse daqui, ele só tem a nomenclatura de 52 aqui atrás, olha só. 52 e o outro dali, esse daqui é um captador da ponte e esse daqui é o captador do braço. Esse daqui, ele é mais forte um pouco, ele é o ganho dele, gira em torno de 9,9,5K, né? Em ohms, eu tô falando em ohms e esse daqui é mais ou menos 8,5K por aí. Eu acredito que seja, mas pra deixar esse daqui um pouco mais encorpado e um pouco mais grave, né? Por isso que eles fazem esses tipos de captadores. Fora isso, é uma guitarra que o corpo dela é feito em basswood, o braço é maple atrás e também aqui a escala dela é rosewood. É o padrão de todas as guitarras, né? Desse tipo de modelo assim, um pouco mais em conta. Essas marcações aqui é feita de madre pélula e um dos grandes detalhes que eu gosto bastante dessa guitarra e o que ajuda bastante na questão do sustain é que ela tem o braço colado. Quer dizer, não ajuda tanto na questão do sustain, mas ajuda na hora da regulagem porque eu consigo deixar a guitarra com as cordas bem mais baixas desse jeito. Olha só aqui, pra você ver que o braço é inteiro pintado atrás. Essas tarraxas aqui, é, tarraxas blindadas e são tarraxas de boa qualidade, tá? Pode ficar tranquilo que você não vai precisar trocar tão cedo. E a parte elétrica dela também eu estou refazendo e já tá toda blindada por dentro também com a tinta de cobre. Que se caso vocês tenham curiosidade pra saber como ela é feita, como que eu faço, eu vou deixar aqui passando no card aqui em cima e na descrição o link do vídeo, tá? E é isso aí. Agora vamos começar aqui com o nosso trabalho. Eu já comecei a fazer aqui, mas pra não atrasar o vídeo porque essa retífica aqui dos trajes eu fiz uma vez quatro vídeos aí explicando como que eu faço no passo a passo. Então eu acho que não tem tanta necessidade assim e eu tive que refazer o aterramento aqui também por causa que o daqui de dentro tinha arrebentado. Nesse modelo fica atrás desse pininho, né? Tinha arrebentado aqui dentro, então eu já refiz tudo e vamos lá montar essa guitarra de novo e dar uma bela polida nela pra deixar ela tão bonita quanto ela veio de fábrica, não é? Com a pintura bem novinha. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como que ficou redondinho, esse daqui é o padrão que eu deixo, ficou muito bem polido, também passei aqui até a lixa 2500 em toda a escala e ficou uma guitarra excelente e com um ótimo custo-benefício também, gente, se vocês interessarem em comprar uma dessas, tá? Agora eu vou estar mostrando para vocês aí um pouco do meu grande amigo aqui, Paulo, tocando nela, porque ele disse que queria estrear a guitarra e fica aí com o teste dela. Se vocês gostaram, já sabe, né? Se inscreve, deixa ativadas aí as notificações e comenta alguma coisa aqui embaixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.